O deputado estadual Léur Lomanto Júnior, do PMDB, destacou a importância da visita do candidato ao governo da Bahia, Paulo Souto, do Democratas, a Eunápolis, na quinta-feira. Souto participou de uma carreata e da inauguração do Comitê Regional da Chapa Oposicionista. Segundo o deputado, a visita de Souto foi mais uma forma de tornar visível a sua afinidade com o extremo sul e conhecer de perto a triste realidade de Eunápolis, que convive com os altos índices de criminalidade. Você vê uma cidade da importância de Eunápolis para o extremo sul da Bahia, uma cidade que está crescendo assustadoramente na sua população e, infelizmente, ser considerada uma das cidades mais violentas da Bahia. Já coloquei essa situação para o próximo governador, Paulo Souto, que ele vai ter que ter uma atenção especial com relação à segurança pública em aqui em Eunápolis. Ou seja, aparelhamento da polícia, novas viaturas, criar um batalhão especial para ficar aqui em Eunápolis, para tomar conta de toda essa região, aumentar o número de efetivo dos policiais, tanto na polícia civil, tanto na polícia militar, enfim. Ver quais são as demandas, os gargalos para se cuidar. Porque você tem que ver que segurança pública não é somente relacionada à segurança. Tem que ter política de incentivo ao esporte, para tirar a juventude das drogas, através de uma política eficaz de incentivo à educação, à cultura e ao esporte, ao lazer, com a construção de quadros poliesportivos. Então, eu acredito muito no incentivo ao esporte também como um instrumento importante no combate à violência. O PMDBista afirmou que assumiu um compromisso com o vereador Ramos Filho, do PMDB, o mais votado de Eunápolis, de ser um deputado em defesa dos interesses do povo eunapolitano. Eu estou chegando aqui através de um convite que me foi feito pelo jovem líder político aqui, vereador mais votado na cidade de Eunápolis, que tem história nessa cidade, seu pai já foi deputado estadual, que é o meu querido amigo Ramos Filho. Então, assumi esse compromisso com ele e sei que Eunápolis tem na sua história políticos que não honraram o compromisso com o seu povo e vieram aqui somente para angariar os votos e depois somem daqui. Radar 64, no rastro da notícia. Ramos Filho